Ontem, o Jornal Nacional trouxe uma importante e grave matéria, escancarando o aparelhamento que o Jair Bolsonaro está fazendo da Polícia Federal. O Jair Bolsonaro, como você já acompanhou aqui em toneladas de vezes nesse canal, está demitindo todos os delegados que ousam investigar seus parentes e seus aliados. O Jornal Nacional mostrou até aquela delegada que foi retirada da Interpol porque estava tentando trazer o bandido foragido Alan dos Santos de volta para o Brasil para ser investigado e julgado da forma correta. E eu achei essa matéria tão importante que eu vou trazê-la praticamente toda para você aqui. Você vai assistir aqui. Se você já assistiu, você pode assistir mais uma vez para você entender melhor. E é importante mandar para os seus amigos, que aqui é um veículo de imprensa sério. Nesse caso aqui está sendo sério, né? Mostrando o que a gente já falava aqui há três anos. A reportagem vai mostrar para você que desde a nomeação de um tal de Paulo Maiorino, que você já deve ter ouvido aqui no canal, para o Comando Geral da Polícia Federal, mais de 20 delegados já foram transferidos, retirados dos seus postos de comando por razões bolsonaristas. E apesar de já ter relatado esse fato aqui, eu estava evitando colocar a culpa em Paulo Maiorino porque existia uma possibilidade de ele estar seguindo o plano do Xandão dentro da Polícia Federal. Mas as evidências estão ficando fortes demais. Não dá mais para esperar esse xadrez 8D. Esse Paulo Maiorino tem muito o que explicar e eu vou trazer a matéria do Jornal Nacional para você agora. Eu vou trazer a matéria. Deixe a sua inscrição. Isso faz com que o vídeo vá para a primeira página do YouTube. Deixe o seu like, também é importante, para fazer com que as pessoas que estão aqui no YouTube vendo bobagem saibam disso aqui. Então, vem assistir comigo essa publicação do Jornal Nacional. A mais recente mudança que gerou preocupação entre equipes da Polícia Federal foi o afastamento da delegada Dominique de Castro Oliveira. Ela atuava na Interpol, uma organização internacional com polícias do mundo inteiro e cuidou diretamente dos trâmites para a extradição do blogueiro Alando Santos, investigado no inquérito das fake news e das milícias digitais. Alando Santos é um dos principais aliados do presidente Bolsonaro e dos filhos do presidente e está foragido. Em mensagem postada em um grupo de servidores da Interpol, Dominique escreveu Além da incredulidade, a forte sensação de revolta e de estar sendo injustiçada. Afirmou que a chefia que a demitiu não soube explicar o motivo, apenas que cumpriu uma ordem que recebeu. A troca de Dominique faz parte de 20 mudanças em postos de comando da corporação, que ocorreram desde abril, mês em que assumiu o atual diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino. Ele foi escalado pelo presidente Bolsonaro em meio a investigações no Supremo Tribunal Federal que apuram suposta interferência política do presidente na Polícia Federal. O inquérito está em andamento há 16 meses. O caso começou em maio do ano passado, após a divulgação de um vídeo de uma reunião ministerial em Brasília. O estopim foram frases como estas. Este ano houve uma série de trocas em superintendências que cuidam de casos sensíveis e de interesse do governo e de parentes do presidente. Houve trocas em São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Pará e Distrito Federal. Quatro superintendências receberam novos chefes vindos do Rio de Janeiro. Base eleitoral de Jair Bolsonaro. Fontes ouvidas pelo Jornal Nacional demonstram preocupação. Eu falo o que ela não pode falar. Base eleitoral do Jair Bolsonaro e onde há a incidência maior de policiais milicianos e seguidores barra favorecidos por Bolsonaro. Então ele pega de lá e exporta. Ação com os rumos da instituição e alertam que os critérios de seleção usados nessas mudanças fogem do usual. Policiais que até outro dia eram encarregados de serviços rotineiros sem experiência em diretorias agora comandam superintendências. Nos bastidores da PF, há o temor de que essas trocas sirvam para proteger aliados ou perseguir inimigos. O novo comandante da PF em São Paulo, Rodrigo Bartolomei, assumiu em maio. Até 2019, ocupava o posto de plantonista da PF no Rio de Janeiro, onde já se envolveu em situações atípicas. Mobilizou uma operação sigilosa em uma favela do Rio para recuperar o telefone celular do então advogado-geral da União, André Mendonça. O que será que tinha nesse celular, em especial, para que o Bolsonaro comandasse essa operação? A gente sabe que foi ele que comandou. E você vai ver ao longo da matéria que o padrão é o mesmo de delegado favorecido. Caras que ocupavam, sei lá, tipo o Carlos Zambelli, era a faxineira da Polícia Federal lá do banheiro, envolvido em ações mercenárias, essas seguranças privadas. De repente, o cara é promovido a superintendente. O cara que tem padrão de ser miliciano, que é óbvio, provavelmente era um miliciano. Vamos falar provavelmente. É o que o Bolsonaro escolhia para ser o superintendente daqueles lugares onde estava dando dor de cabeça para ele. Que vai assumir uma cadeira no STF. O aparelho foi recuperado em ação conjunta com a PM. Rodrigo Bartolomei foi investigado internamente por ter organizado um esquema de proteção particular, extraoficial, para um representante do Catar na Copa do Mundo do Brasil. O caso foi arquivado, mas um incidente desse tipo, normalmente, seria um empecilho numa disputa interna por cargos. O pai de Rodrigo é um general próximo de Augusto Heleno, chefe do gabinete de segurança institucional da presidência, onde o delegado também já trabalhou. No Distrito Federal, assumiu outro ex-delegado plantonista do Rio, Vitor César Carvalho dos Santos. A boa relação dele com advogados de Flávio Bolsonaro teria facilitado essa nomeação. Vitor César substituiu, em outubro, Hugo de Barros Correia. O Jornal Nacional... Esse Hugo de Barros Correia é o caso mais emblemático. Ele recebeu ordem para dar informações ilegais, informações que são secretas de forma ilegal, para apontados pelo Bolsonaro, se negou a fazer isso. Passou um pouco que ele foi substituído. Apurou que Hugo foi tirado do cargo após não ter cedido a pedidos de superiores interessados em informações sigilosas de investigações. Passaram pela mão dele inquéritos que envolvem o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e Jair Renan, filho do presidente. A superintendência de Alagoas é comandada agora pelo delegado Sandro Luiz Vale Pereira, que também atuou no Rio de Janeiro. Em Pernambuco, a saída da então superintendente Carla Patrícia é atribuída nos bastidores da PF a um pedido do senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado. Ele foi alvo de... Agora você entendeu o porquê que é que o Bezerra defendia com tanta fé o Bolsonaro? Você vai encontrar isso em todos, é um padrão. Ele estava sendo investigado, né? E aí, foi lá, falou com o Bolsonaro, trocou a delegada, de repente, magicamente, a investigação cessou. Busca inquérito da Polícia Federal, que investiga desvio de 5 milhões e meio de reais em propina em obras no Nordeste. No Pará, outro policial vindo do Rio, o delegado Fábio Andrade, assumiu a superintendência na semana passada. Fontes ouvidas afirmam que ele é próximo do pastor Everaldo, que batizou o Jair Bolsonaro no Rio Jordão, em Israel. O diretor-geral da PF tem tentado emplacar projetos benéficos para a categoria, como o plano de saúde do órgão. Em mensagem enviada para a categoria em 16 de novembro, Paulo Maiorino disse que as negociações da proposta contaram com o apoio e aprovação prévia do senhor presidente da República. Hoje, o diretor-geral da PF, Paulo Maiorino, reagiu às acusações de interferência política no órgão. A TV Globo, ele diz que nunca recebeu nenhum pedido para manter ou substituir nomes em cargos de chefia. E diz que essas acusações têm o objetivo de desgastar o governo e a PF. A investigação que apura se houve interferência na PF tem como relator no STF o ministro Alexandre de Moraes. Ao fim do inquérito, caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se há elementos para apresentar uma denúncia formal. Muito bem, durante um certo tempo eu evitei trazer essa matéria apontando como culpado o tal do Paulo Maiorino. Porque em suposição ele seria alguém abençoado por Alexandre de Moraes para entender o que está acontecendo na Polícia Federal do lado de dentro e ajudar no inquérito. Ele já trabalhou com Alexandre de Moraes, se eu não estiver enganado, e em algumas ocasiões foi assessor ou uma coisa assim lá no STF. Mas depois dessas declarações públicas que o Jornal Nacional está trazendo, do Paulo Maiorino, dizendo que nunca recebeu nenhum pedido para interferir na PF, e que quem fala isso está tentando desgastar o governo e a PF, você já viu, né? Está mentindo na cara dura para a sociedade. As interferências estão dadas, o próprio Sérgio Moro reconheceu isso, você está vendo as substituições dos delegados, você está vendo os critérios meritocráticos, só que não, o confrontamento com a realidade. O Paulo Maiorino está mentindo, e se está mentindo, esqueça, não vai ter mais nenhum tipo de espera da parte do nosso canal. Tem que ser investigado e ele é responsável sim, está lá para executar o plano do Bolsonaro. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe a inscrição, deixe o like, e a gente se vê mais tarde. Um abraço, fui!